E aí galerinha, beleza, beleza? Nós motofilmadores, o Caiba, começa mais um vídeo, tá piscando, tá piscando, tá gravando Falar igual o Motoka Vlog, não tá piscando naquelas coisas porque nós tá meio camuflado, entendeu? É a noite, então nós tampa a luzinha pra não piscar É o Motoka Vlog Então galera, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês Aqui é o chinesinho onde eu já trabalhei, já até fiz uma entrega aqui pro pessoal Inclusive muita gente ainda pedindo pra gente vir aí gravar mais vídeo, né? Entregando comida chinesa, uma hora eu vou voltar aí com mais tempo e vou pedir ele pra mim gravar Mas o que acontece é o seguinte Tem um seguidor aí do canal, o Gabriel, que chegou aí já tem acho que um mês já E ele tá morando nessa casa aqui, ó Alguma dessas duas casas aqui, entendeu? E como eu morava pro outro lado de Londres, eu nunca tive tempo de vir cá ver o cara, entendeu? Ele pediu adesivo e agora eu liguei pra ele e falou assim Opa cara, passa aqui Aí eu falei, não, agora eu tô morando pra essas bandas Agora eu tenho como eu passar aí, entendeu? E te encontrar o C aí, cara Agora eu não lembro, é o Wilde House que ele falou que mora Aqui é Larry House Ah, o Wilde House é a outra, cara Aí Gabriel, eu tô perdido, tá vendo, cara? Muitos anos que eu não... Que eu não venho nessas bandas aqui E eu já trabalhei de entregar comida aqui, galera Vocês acreditam se quiser Trabalhei de entregar comida nessa área aqui Conheci a cada casa aqui com uma palma da minha mão Né? Naquele que ele falou assim, eu moro na Wilde House, cara Eu falei, ah, eu sei onde é, mas agora dá um branco, né? Pensei que era a rua aqui, mas é um ano depois do posto Posto de gasolina Então vamos lá, vamos encontrar o Gabriel Vamos trocar aquela ideia com o cara, gente fina demais Aí ele tá até jogando um videogame lá com um amigo colombiano dele lá, mano Ele falou, não, cara, eu tô aqui jogando um videogame Eu falei, cara, não, então depois eu passo aí Eu não vou te atrapalhar, não E não, não, passa aqui, vamos trocar ideia aqui e tal Aí eu também tô cansado, né? Trabalhei o dia inteiro Eu vou mesmo só passar lá, deixar os adesivinhos pra ele Entendeu? E pegar o caminho de casa Que é o Tesco aqui, supermercadão E entra aqui nessa rua Bom, agora ele mora nessa rua Que eu entro na contramão aqui mesmo Deixa eu ver aqui, olha lá, Wilde House Ele mora nessa rua aqui E eu entro na contramão aqui mesmo, não dá nada, não Nossa, já entreguei comida aqui, viu, galera? Entreguei comida aqui demais Agora tem que ver onde é que o refeio da mãe tá Vamos ligar pra ele aqui Cadê você, moço? Ah, moleque, aí sim Aí, o Gabrielzão já tá lá em cima já Então é isso aí, galera Registrando aí o encontro com o inscrito do canal Gabriel Considera como amigo, né, galera? Porque aqui, como eu já disse em vários vídeos Aqui não tem esse negócio de inscrito, não Aqui é amigo Ah, moleque, moleque Ah, moleque Ô, Gabriel, larga de ser preguiçoso E vem de escada, mano Se você tá descendo de elevador aí Tá demorando Já entreguei comida demais aqui, viu, galera? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí, galera, o Gabriel aí que eu falei pra você Eu falei no vídeo É nóis aqui, ó É nóis, aqui é palmeiras Sai fora, rapaz Isso aí é mentira, galera Isso aí é coisa dele limpar o chão lá Aqui não, pô, é verde E aí, Gabrielzão, tá gostando? E aí, lança o tempo Ó, tá ganhando dele lá, cara? Tá lá, né? Tá ganhando dele lá no videogame lá? Não, 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 não Aí, ó Que dá um abraço aí pro Brasil Manda um abraço aí pra secretário brasileiro É, um saludo pra Brasil aqui de Colômbia, é? E você conheceu ele de onde? Escola De escola Sim? E mora cá também? É, mora longe pra caramba É mesmo, velho? Que dó, viu? O Gabriel é um exemplo, cara. O cara chegou, né, Gabriel? Não tá ainda trabalhando, então já tá estudando, né? Já tá estudando pra caramba. Tô fazendo aí amigos, amizade, porque eu falo que em Londres, se você não tiver amizade, se você não tiver amizade, você não tem... Não tem chão, né, bicho? Não tem ninguém. E como é que é, Gabriel? Você tem seu irmão aí que te ajudou vim pra casa? Ah, ninguém natura mesmo, né? Tipo, eu vim ano passado, aí vim pra ver como é que era, gostei, e agora vim pra ficar, mas só que o meu irmão foi ontem pra China. Pra China, mano? É, vai pra... Trabalhar ou? Não, vai só de fora desse. Pra Singapura... Aí você tá cuidando dele, meu irmão? Aí, ele vai pra Singapura, Hong Kong e Malásia. Então, ele vai passear e eu vou passar aqui o Natal sozinho, no Novo sozinho, mas nessas horas que eu tenho os amigos aí, rapaz, nós... Nós, nós, nós távamos lá ali, tomando uma cerveja, um vinho, jogando, comendo uma pizza. Aí vem o motoqueiro, vagabundo e atrapalha, né? O motoqueiro, aí eu troca a ideia, mas é nada, esse cara aí, eu já queria, bom tempo, bater um papo com ele, conhecer. É, que nada, é o que eu falo na galera ali, ó. O cara é famoso. Tá falando ali, ó, os inscritos do canal, pra mim, é meus amigos, entendeu? É isso que é bom. Os caras chegam aqui, aí a gente marca, encontra... E eu falo, eu fui dois anos motoboy em São Paulo, cara, então eu sei que a vida de motoboy lá é complicada. Aqui é um pouco mais tranquilo pelo trânsito, mas o frio e a chuva, eu sei que vocês passam... E a língua também, se o cara não fala inglês, até pra nós que falamos um pouquinho, cara, a gente ainda fica meio, às vezes, em situações que a gente não espera, entendeu? E aqui, na... que eu vi, né, que esses dias você postou da mulherzinha lá, que você ajudou ela na casa dela, conversou, Ela te deu assim, ontem, eu na estação de Killborn, com uma velhinha com uma bengalinha e tal, com uma sacola pesada, eu falei, e can I help you? Você falou pra ela? Ui é, gentlemen, eu catei e levei pra ela, deixei lá em cima, eu subi, desci a escada, levei ajudando ela, Ela arrancou 10 pounds pra me dar pra ela, não, 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 thank you, thank you, não, yes, please. É, mas se você não pega ainda, eles acham ruim, entendeu? E que eu falei até, como você falou, desculpa pelo meu inglês, no pobre, you are a gentleman, thank you very much. O cara é cavaleiro, com o meu nome do mundo, mas pela ação, o ato dele. É, mas aqui você aprende a ser também, né, cara? Eu falo que brasileiro é um pouco, assim, desdeixado com essas coisas, mas aqui o caboclo vira homem. Mas é isso aí, ó. Olha, então eu vou finalizar aqui, eu vou dar mais umas palavras aqui com o Gabriel aqui. Valeu, Gabriel. É nóis, moto filmadores, tamo junto. Falou, amigo, qual é o teu nome? Johan. Johan, para contato com o Johan. Só falaram aí a barra e pediu, vamos arrumar uma namorada brasileira aí. É, pessoal. Valeu, meu Deus. Falou, então, galera. Até o próximo. E aí, galera, beleza? Tá piscando, tá gravando e o Gabriel tá aqui estreando a branquinha, Gabriel, beleza? Ô, você é louco, essa branquinha é da hora, hein? Aí, ó, mais um inscrito aí, galera, andando na branquinha. Ó, o Gabriel, ele já chegou em Londres tem um mês, tá aí. Vai dar uma volta. Não tem tomadores em Londres. Ah, moleque. Olha lá, ó, já tá treinando pra ser um futuro motoboy aqui em Londres, é nele. Se não, quando eu tiver tudo certinho, eu vou trabalhar também de entregar. De boa, Gabriel? A branquinha é violenta? A branquinha é violenta. Aí, é isso aí, ó, Gabrielzinho, gente fina. Fiz um vídeo com ele aí, vou botar no canal. Como é que é? Dá uma puxadinha boa, ela. Dá, ela arranca a linha dela, é da outra. Mas é isso aí, da hora, a branquinha. E aí, Gabriel, então vai lá, se inscreva no canal, dá joinha. Dá joinha pros caras aí, que os caras é firmeiros, é da hora. E aí, galera, então é isso aí, o Gabrielzinho aí inscrito no canal, chegou em Londres, vim aqui encontrar ele, dar uns adesivinhos pra ele. Fiz um vídeo com ele aí, ele permitiu que eu punha no canal aí, então, provavelmente vocês vão ver aí no canal. Valeu, Gabriel. Valeu, galera, é nóis.